Beleza, mais uma vez aí, uma aula, está saindo gravada, beleza? Infelizmente o computador de mesa aqui não funcionou direito, estamos com a ajuda do André para compartilhamento de tela, inclusive como ele mesmo ia mostrar hoje a parte do Vectest aí, de como configura, acabou que coincidindo. Mas deu pau aqui, a Marisia está comendo minhas peças de computador de mesa, vou ficar exposto aqui à janela, então vou ter que trocar portas USB, trocar adaptador USB, Wi-Fi também, porque ele não está funcionando. Mas, bora para frente e vamos iniciar a aula aí. Ok, slidezinho na frente de vocês aí. Vou tentar tirar aqui da frente, porque eu não estou enxergando. Vamos lá. Por gentileza, André, lê primeiro a primeira parte para mim. Primeiro item. Aprendemos o que é Bolsa de Valores e quais são as principais corretoras brasileiras e de Forex. E vimos quais melhores ativos para se operar Day Trade e Swing Trade. Ótimo. Então, lá no início do curso, começamos reconhecendo o conceito básico do que é a Bolsa de Valores, conhecendo aí toda a estrutura de como funciona, né? Depois continuamos avançando e aprendemos sobre os tipos de negociação na Bolsa, entre a Day ou não, né? Através de Day Trade, Swing Trade, Position Trade e principais escolas. As escolas, análise técnica, análise fundamentalista, tempo id, gráficos de pontos, de renco, títulos, linhas, etc. Escolas, as escolas que a gente menciona aí, são aquele pessoal, né? Que, ah, eu sou analista técnico, sou óleo gráfico e tenho indicadores. Ah, faltou também ir colocar, cara, o Price Action, que nós também estudamos, beleza? Depois eu vou até atualizar e colocar. O cara que é analista técnico, geralmente ele analisa o gráfico com indicadores, que é o nosso caso. O cara que é Price Action, geralmente analisa só figuras gráficas, candles, sticks e por aí vai. O cara que é analista fundamentalista, ele analisa só um banco de dados, né? De informações, como nós vimos na aula anterior, lá no início. Tempo id, o cara analisa fluxo de ordens, só números. Gráfico de pontos é um gráfico diferente do que a gente utiliza aqui, tá? Ele faz a cotação em cima de pontos. Quem costuma usar isso daí é o Storm, né? Gráfico de 2 mil pontos, de mil pontos e tal. Então, cada vez que o mercado sobe 100 pontos, o gráfico se mexe. Basicamente é isso. Continuando. Aprendemos sobre tipos de corretoras e suas formas de envio de ordens. A gente aprendeu sobre corretora de Forex SN, Market Maker, corretoras brasileiras aqui, DMA1, DMA2, DMA3, 4, câmbio de resposta aí até as corretoras. Então, foi muito importante para vocês poderem escolher a corretora correta. É muito importante saber disso. Mais do que, aprendemos também como configurar as plataformas aí, instalá-las, né? Inclusive, hoje, a gente vai fazer um passo a passo aí para instalar o MetaTrader, instalar aí o FX Blue, que é o nosso programinha aí de backtest. É um programa gratuito, disponível na internet, onde vocês irão aprender a fazer backtest. Certo? Então, vou fazer um passo a passo aí com o André, mostrando isso daí. Aprendemos sobre psicologia do trader, né? E como, psicologia do trader aí é como funciona o mercado dentro da sua mente, como poder ter disciplina, autocontrole para não se sabotar e nem praticar o retrading, né? Operar de forma compulsiva, sem ordem nenhuma, e fazendo coisas aleatórias. Mas o que... Vimos também como faz o backtest lá, né? O que é o backtest, pelo menos, a gente viu. O que é o backtest, como faz a forma correta. Isso tudo em aulas anteriores. Essa aula de hoje é mais para reforçar lá aquele resumão. Mas o que... Podemos verificar quais as melhores formas de gerenciar o nosso risco, né? Tínhamos aí dois slides, três slides aí mais aprofundados de gerenciamento de risco, gestão de risco. Aprendemos que o segredo não está na estratégia em si, e sim no gerenciamento de risco, e na parte psicológica do mercado. Vocês aprenderam que a cabeça de iniciante anteriormente, né? De que você, ah, não, eu tenho que ter uma estratégia matadora, eu preciso de um setup difícil, né? Um setup, porra, foda, cheio de indicadores, para que eu consiga ganhar dinheiro na bolsa. Não, não é isso. É gerenciamento de risco. É controle emocional. É saber parar na hora certa. É saber aumentar a mão na hora certa. E diminuir também na hora certa. Então, o gerenciamento de risco representa aí 80%. Os outros 10% ficam para a parte psicológica. Claro, a parte psicológica é muito importante. Porém, se você tem autocontrole ali de parar na hora certa, não vai ser nenhum problema. Mas o que eu falei... Então, revise as videoaulas e esse material constantemente. Esteja verificando esses slides. Esteja voltando aí nas aulas que estão disponíveis no YouTube. Esteja verificando isso sempre, beleza? Estudando sempre em cima disso daí. E siga exatamente como está sendo mostrado e terá resultados. Caso queira inventar moda, saiba que é por conta... E por sua conta em risco, né? Não culpe se o método ensinado... Não culpe, né? O método ensinado e gerenciamento. É aquela coisa. Se eu estou ensinando a fazer uma coisa, se eu faço totalmente diferente, não vem depois reclamar que não funciona. Porque se você utilizasse da forma correta, seguindo o gerenciamento correto e tendo ali aquela mentalidade de trader, sabendo como operar e tendo qual o que era nas operações, tudo estaria funcionando como previsto. Se não está funcionando como previsto, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Tomar stop nessa profissão de trader é algo comum, beleza? Não é normal, mas é comum tomar stops aí. A gente nunca quer tomar stop, né? Mas é algo comum, não vai acontecer, não adianta. Para dar 20 operações, você vai errar 3, 4, é super normal. Porém, não é normal errar 6, 7, não é normal. Está fora do gerenciamento, está fora do padrão e você está fazendo alguma coisa errada. Está operando tendência e o setup é de volatilidade, não é de tendência. Está fazendo alguma merda aí que você não validou no backtest. Está inventando moda, está criando estratégia da sua cabeça. Eu vi alguém aí postando foto e tinha a banda de bóriga junto com média móvel, com outros indicadores. Eu não me ensino isso. Ah, não. O Jackson manda colocar só a banda de bóriga. Mas eu vou botar uma média móvel, botar um estocástico. Não, meu, não vai funcionar, não vai dar certo. É loucura da sua cabeça. Não faz o menor sentido isso. Você não validou isso em backtest. Você precisa ter validado no backtest. Tipo assim, não, eu coloquei mais uma média móvel aqui e vai bem em backtest e acertei 99% das vezes. Beleza, desculpa aí, continua fazendo. Se você não validou isso no backtest, tira essa média móvel daí. Acaba que esse setup meia boca que você criou na sua cabeça. Então vai funcionar. Só funciona aquilo que foi testado e validado ao longo prazo, em backtest, em conta real. Caso contrário, é ilusão da sua cabeça e você vai estar só perdendo o seu tempo achando que vai ganhar dinheiro com isso. Quando você não vai. O que eu falo, ganhar dinheiro dois meses, três meses, cara, até chutando no aleatório você consegue. O difícil é manter isso por um, dois, três, quatro anos, cinco anos e assim vai. Vai ficando impossível. Se você não tem um setup aí validado e testado em conta demo, em backtest e conta real. Não vai, não vai funcionar. Fazendo da forma correta já é difícil em gerar se você fizer da forma errada e inventando moda. Então, não coloquem indicador novo. Não inventem coisas na sua cabeça achando que, ah, não, eu acho que se eu operar em pé, minha performance melhora. Tudo bem, então faz backtest. Se isso for verdade, vai fundo. Tudo que você me provar em backtest que funciona, em conta demo. Se você me provar em backtest, mil backtest, dois mil backtest que funciona. Se você também foi para a conta demo e me mostrar o relatório que funcionou um mês na conta demo. E vou para a conta real e me mostrar que funcionou um mês na conta real. Ok, valeu, estamos juntos. Funciona mesmo. Vou usar, inclusive. Vou utilizar, inclusive. Caso contrário, não vou utilizar. E acho que vocês também não deveriam utilizar. Se você está ganhando dinheiro sem saber porquê, você está seguindo alguém, algum trader, meu, está correndo risco, deixando tudo na mão dele. É por isso que quando eu ensino para vocês aqui o backtest, o que eu falo? Meu, é o seguinte, eu criei o sistema, utilizo ele há bastante tempo, sei que ele funciona. Não utilize ele enquanto você não estiver firme de que funciona. Se você tiver uma sombra de dúvidas de que funciona, se o setup funciona ou não, não opere ele. Eu quero que daqui a mais ou menos um meizinho aí, quando terminar a fase de backtests, você me fale assim, ó. Eu testei. Funciona no backtest. O seu setup funciona. Agora eu vou para a conta demo com ele e fica mais um meizinho aí. Beleza. Também funcionou na conta demo. Também funcionou. O seu setup realmente é muito bom, porque ele também funcionou na conta demo. Agora eu vou para a conta real. Chegou na conta real. A sua mente, o seu cérebro está tranquilo. Ele entendeu como funciona. E você está conseguindo agora operar. Então, ah, não consegui também. Consegui, inclusive, minha conta real e ganhei um dinheirinho. Ótimo. Você terminou de verificar o funcionamento da nossa estratégia. Agora é com você. Operar com 5 contratos, com 10 contratos, com 50 contratos. Aí vai depender do seu gerenciamento de risco e quanto você tem na sua conta. E você também aprendeu isso. Ah, eu estou com milão. Vou operar com 100 contratos. Se você fizer isso, é certo de que você vai ter prejuízo, que você vai quebrar a sua conta. Então, tem que ter uma noção muito forte de gerenciamento de risco. Como gerir o seu risco da forma correta. É muito importante isso. Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Sim, está claro para mim. Está tranquilo. André, tem quantas pessoas online aí que eu não consigo ver? Quatro, eu acho. Quatro pessoas, né? Ah, tem o Henrique aí. Roberto, Leão, Henrique. Ótimo, ótimo. Maravilha. Participem, me dêem feedbacks aí, se estão entendendo. Os demais aí. Manda no chat, ou libera o microfone e fala. Me dêem feedbacks, se vocês estão entendendo. Beleza, pode falar aí. Se ele levantou a mão aí, pode falar. Roberto, estou entendendo. Ótimo, ótimo. Tranquilo, cara. Qualquer dúvida, manda no chat, ou desbloqueia o microfone e fala. É muito importante essa revisãozinha que eu estou fazendo, porque vocês vão estar... No caso, não o Roberto, agora, porque eu chego agora, né? Para terminar de ver os vídeos aí. E também, logo, logo, já caio aqui na fase de backtest. Então, essa fase de backtest é onde começa a coisa a rodar, a funcionar. Se você não viu os vídeos anteriores, são 21 vídeos agora com esse. Se você não viu os 20 vídeos anteriores e for para o backtest, você está fadado aí ao fracasso. É certo o fracasso. Por quê? Você não tem base teórica. É como se você pegasse lá um fuzil, sem nunca ter atirado e saísse para a guerra com ele. Fazer o quê com ele? Vai enfiar na bunda? Não tem como, né? Porque você não sabe manusear aquilo ali. Então, o cara que vai para fazer backtest ou vai para a conta real, sem saber a base, a base teórica, como funciona o mercado, qual a teoria por trás dele, quem são os grandes players que operam. Então, se você não tem essa base teórica, é impossível você ter performance. Porque day trade, é possível um sumi trade, é possível no position. Sumi trade, position, se você chutar ali, você vai conseguir ganhar um dinheiro. Porque você tem mais tempo para responder de resposta, né? Tem mais tempo ali para clicar e conseguir formar a sua operação. Chutando, você acerta. No day trade, não. Day trade é alta performance. É aqui que todos os traders aí se fodem. Você pega aí de 100 pessoas que tentam operar day trade, apenas 5% conseguem. 95% vão quebrar a conta, vão perder tudo que estiver na conta. Esse é certo. Há uma estatística que diz que a vida útil do day trader é 3 meses. Então, se você está há mais de 3 meses na bolsa, operando em conta real, parabéns. 3 meses você já não faz parte mais daquela estatística. E talvez você não esteja ganhando dinheiro ainda, né? Mas pelo menos você não faz parte mais daquela estatística. Você sobreviveu. Você, então, é quase um trader aí, que está se formando em formação, mas deixou de ser um amador, né? Está se profissionalizando. Traders amadores aí, eles desistem logo no terceiro mês em conta real. Já foi provado isso aí. Então, se você está aí há mais de 3 meses em conta real e não desistiu ainda, você é um vencedor e com certeza vai ganhar dinheiro a longo prazo. Certo isso. É certo. Pode ficar no zero a zero agora, pode perder dinheiro agora, mas é certo que você vai conseguir ganhar dinheiro a longo prazo. Quando eu comecei lá atrás, eu fiquei basicamente aí um ano só perdendo e mais um ano no zero a zero. Um ano só perdendo e mais um ano no zero a zero. Então, eu coloquei que foram dois anos perdendo dinheiro consistentemente. Perderam dinheiro, mas daquele jeito, cara. E depois, com o tempo, você vai ficando tão na cara como as coisas vão funcionando por aqui, que você acaba aprendendo, né? Eu quis adiantar o processo, quis achar que não precisava da base teórica e acabei me fodendo. E consegui depois, posteriormente, recuperar esse tempo aí. E depois, no segundo ano, consegui ter performance. Como? Tendo uma grande base teórica. Então, eu vou repetir. Caso você não tenha ainda assistido todos os 20 vídeos, saiba que você vai se iludir, vai se auto-sabotar, vai fazer backtest na hora errada, vai operar na conta demo na hora errada, na real na hora errada e vai perder dinheiro. E vai perder dinheiro. Sem a base teórica, é impossível ter performance em qualquer atividade de alta performance. A base teórica, o simulador, é muito importante para o cara que é piloto de avião. Para o cara que vai dirigir lá, pilotar na Fórmula 1. Então, esses caras, eles precisam de grande base teórica e precisam de simulador, de teste e de verificação de estratégias. É muito parecido com o que a gente faz aqui. Então, que fique claro aí do que eu estou falando, beleza? Mais do que... Tá. Basicamente, a parte de slide é isso daí. André, agora vamos lá, cara. Para a parte de instalação e configuração do FXVUI e do MetaTrader. Pode tirar essa tela daí. Compartilha lá. Compartilha primeiro aí, cara, a tela do Google, tá? Coloca na página do Google aí. Pode minimizar o resto aí. Coloca na página do Google. Vou acreditar que todos os demais estão também agora colocando lá na página inicial do Google. Na página de pesquisa do Google. Estou acreditando que eles também estão nessa página aí. Estou acreditando que quem está assistindo a aula posteriormente gravada também vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos baixar o MetaTrader 5. Pesquisa aí. MetaTrader 5. Isso. Cadê? Tem que ser o site oficial dele. Então, tem que ser MetaTrader mesmo. Cadê? Mostra aí. Esse é o MetaTrader de verdade. Abre ele. Aí o cara vai escolher aí, né? Se ele... Geralmente, o próprio site já te mostra qual a versão correta. Ele já fala para você a versão correta. Basta você baixar. Aí o cara fez o download. O cara fez o download. Ele vai baixar aí o MetaTrader 5 para o PC. E aí embaixo começou lá o download. Pode instalar aí, tá? Pode instalar. Beleza? Pode instalar. Não atrapalha não. Vamos instalar ele. E aí você vai ter agora dois MetaTrader ao mesmo tempo. Beleza? Aí configurações básicas, né? Contratinho e tal para aceitar os termos. Aí você avança. Beleza? Vai fazer a instalação. Está bem rápido. Está bem rapidinho a instalação. Prático, fácil. MetaTrader. O que é MetaTrader? Você não assistiu as outras aulas. Você não tem base teórica. Beleza. Ele abriu o mesmo? Abriu. Abriu o que já estava aberto. Tá, pode fechar aí. Pode fechar aí. Eu vou te ensinar uma coisa. E vou aproveitar também e ensinar para os demais. Cadê? Apareceu dois íquios na tela, não, né? Não, não é? Não, está só o MetaTrader e o MetaEditor. O editor pode apagar. Não tem utilidade, não. O editor só para programadores. Vamos lá, então. No caso aí do André, se acontecer com vocês e precisarem também fazer isso, eu já vou ensinar. Como eu coloco dois, três, quatro, dez MetaTraders ao mesmo tempo. Afinal, eu quero operar Forex, quero operar mini índice, quero operar dólar e quero ter várias telas aqui disponíveis. Monitor um com Forex, monitor dois com índice futuro de dólar e monitor três com as ações mais cortadas na bolsa. Também MetaTrader. Então já foi três MetaTraders aí. Ah, tem um quarto ali na TV. Beleza. Quarto MetaTrader, então, com, por exemplo, os principais CFDs. Está lá também. Beleza. Beleza. Então eu quero ter mais de um MetaTrader no meu computador. É simples. Entra lá no disco C2 pontos, André. É explorador de arquivo, tá? Isso aí, muito bom. C2 pontos, abre aí. Tem que ser o... Isso, isso. Arquivo de programas normal. Arquivo de programas. Acha o MetaTrader aí. Achou? Beleza. Volta lá. Volta um pouquinho aí. Copia, passa o MetaTrader. Copia, passa o MetaTrader. Copia, já. Copia, cola. Está aí mesmo. Cola aí mesmo. Continuar. Apareceu agora dois, né? Isso. Cinco e cinco cópia. Isso. Abre esse cópia aí. Pega o executável agora, o AXE, que é o executável do MetaTrader, e joga ele para a área de trabalho. Cadê? É esse mesmo? É esse aqui, né? É botão direito, enviar atalho para a área de trabalho. Enviar atalho para a área de trabalho. Tá. Pode fechar e vai lá. Abre agora. E agora você tem o MetaTrader novo, para utilizar no Forex, para utilizar com outro ativo que você quiser. Beleza? Beleza? Beleza. Então, está gravado. Tem um passo a passo aí de como baixar o MetaTrader, de como criar cópia do MetaTrader para abrir mais de uma janela ao mesmo tempo. Bem facinho. Bem simplório de fazer. Ok? Vamos fazer aí. Renomeia também lá na área de trabalho. Eu coloco o nome. Por exemplo, bota o que você tem já. Chama ele de modal. E esse daí, chama ele de Archive Trades. Chama ele de Forex. Bota outro nome para ele. Chama de Forex. E bota outro com o nome de modal. E o cara tem que saber que ele precisa criar dessa forma também. Isso. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Feito isso, está faltando agora a gente fazer as primeiras configurações do MetaTrader. Abre o novo aí. Fecha tudo aí, cara. Fecha tudo. Pode fechar tudo aí. Vamos fechar as janelas do MetaTrader aí. Tem umas janelinhas dentro do próprio MetaTrader. Está vendo? Isso. Pode fechar as meninas aí. Isso, isso. Fecha também do lado esquerdo aí. Do lado esquerdo. Isso. Ótimo. Primeiro passo é isso daí. Primeiro passo é isso daí. Agora, quando você for configurar para usar o FX Blue, que é um robô que faz você voltar no passado, você precisa ativar a opção de robô no MetaTrader. Vai lá em ferramentas, André. Ferramentas. Opções. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa aí. Tira notícias. Tira notícias. Lá embaixo. Tira. Isso. Você marca notícias aí. Você marca, recebeu notícias. Deixa só a primeira. Primeiro deixa. Essa aí, ó. Manter configurações. Ela também quer dizer. Valeu, Henrique. Falou. Valeu. Está gravado aí. Isso. Manter configurações por quê? Quando você for desligar o MetaTrader e ligar de novo, você quer as mesmas configurações. Então, deixa tudo aí. Mais o quê? Cadê? Negociação. Negociação, André. Negociação. Onde está? Acho. Isso. Negociar a um clique. Negociar a um clique. Isso. Aceita. Ativar. Tá. Calma. Vai agora em Expert Advasion. Isso. Robôs. Ativa aí. Ativa. Lá em cima. Isso. E ativa os dois de baixo. Dois últimos. Isso. Ok. Ah, peraí, peraí, peraí. Lê aí pra mim que está escrito ali embaixo. Ih, caramba, estou enxergando. Peraí. Adicionar novo URL. Desmarca lá os... Deixe só o primeiro marcado. Desmarca os dois aí. Você conhece lá em cima. Lá em cima lá. Desativar lá. Desmarca esse daí. É isso? Agora deixa os dois últimos marcados. Os dois últimos. Beleza. Mais o quê? Tira o som também aí. Eventos lá. Vai em eventos. Eventos. Desativa os sons aí. Pode ficar com barulhinho na sua cabeça, te enchendo o saco, tá? Mais o quê? Ah, basicamente é isso daí. Beleza, é isso daí. Dá ok? Dá ok? Tá. Então a primeira fase de configuração do SubmetaTrader está quase pronta. Tira também, André, essa barra de ferramentas lá em cima. Vai em exibir e manda tirar a barra de ferramentas. Aqui? Isso, tira tudo aí. Pode tirar tudo. Desmarca tudo aí. Tudo. Pode tirar tudo. Exibir de novo. E desmarca essa também. Beleza. Agora está limpo, está vendo? Se o MetaTrader está limpo, está limpo, está bonito, está limpo. Tá. Eu aprendi como baixar o MetaTrader. Eu aprendi como replicar ele, criar cópias dele para abrir outros ativos. Aprendi a configurar a primeira configuração do MetaTrader. Tá. Agora você precisa aprender a colocar uma corretora no MetaTrader. Como que eu coloco a minha corretora no MetaTrader? Porque você não tem uma corretora ainda. Você precisa ligar a sua corretora dentro do MetaTrader. Como que eu faço isso? André, já sabe isso daí, né? Isso. Abrir conta. Tem que se abrir conta, tá? Login não vai resolver, não. Fazer um abrir conta. Isso. Pesquisa o nome da sua corretora. XP, Clear, Modal, ActiveTrade, Keymarketing, Alpare. Pesquisa o nome da sua corretora. Pode pesquisar aí. É um passo a passo. Por isso que a logo está ficando gravada para você. É um passo a passo de como você vai fazer isso. Isso. Adiciona. Coisa avança. Coloca aí, então, o login e senha que a sua corretora te mandou quando você abriu conta nela e você ativou nela o MetaTrader. Ah, mas eu não tenho essa senha MetaTrader. Então, você não ativou ainda lá no site da sua corretora. Ativa e peça para eles o login e senha do MetaTrader. Então, você vai colocar aí o login e senha e vai concluir. Espera aí que eu tenho que pegar meu login, meu login não, que você me deu. Tá, deixa eu colocar. O XP que você está colocando aí? É, foi XP, né? Isso mesmo, XP. É, XP, então, nem sei lá não. Muda a corredora aí. Digita XP investimentos. Ela aparece. Isso. Muito bom, muito bom. Isso, isso. Pode colocar lá. Se eu for teste mesmo. Tu sabe? De cor? Não, cara, não sei. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vou descobrir agora. Vou descobrir agora. Tem uma notada aqui. Ah, sim, eu sei. Eu só não sei o login de cabeça. Ah, sim. Conseguiu abrir? Eu tenho aqui. É, eu só do login, tá? Isso, eu só do login, tá? Eu vou te falar. Isso, avança. Isso, a senha é 13-12-89-R de Romeu, M de Mike, Q de Quebec. Ou de queijo, né? Concluído. Não foi? Não foi? Não sei. Acho que foi. Não, abre de novo lá, login. Login. Ah, login mesmo. Isso, é aí mesmo. Coloca 11-22. Tem assim, 11-22. RMQ de novo. RMQ. Tudo minúsculo, tá? Tudo minúsculo. É, esse login aí, tá colocando, é da XP? É. É o que eu uso aqui, ó. Tá diferente, ó, XP MT5 demo. Ah, tá aí, sim. É aqui, ó. É, foi isso. Aí, agora, foi? Foi. Foi. Lá embaixo, lá embaixo, lá no cantinho, ó. Mostra pra eles, lá embaixo, no cantinho direito, canto inferior direito, o desenho do servidorzinho ativado, ó. Azulzinho, ativado, bonitinho. Tá. Então, vocês conseguiram, então, baixar o MetaTrader, fazer as primeiras configurações dele, deixar ele limpo. Aí, vocês conseguiram, também, receber a senha de vocês, lá, da corretora de vocês. E, agora, tá ligado o MetaTrader direto na sua corretora. Falta, agora, você chamar, puxar o gráfico do mini índice, do dólar futuro, do fórex, do que você quiser. Como a corretora brasileira, vai ter só mini índice, dólar futuro, ações, só ativos brasileiros. Vamos lá, então, André. Vai em Exibir. Vamos procurar o índice futuro. Ah, caramba, não estou enxergando nada. Vou fazer para o meu aqui, para poder ver o seu. Vai em Exibir, depois vai em Ativos. Ativos. Isso. Digita lá o nome agora. Win. Win. Vai aparecer lá, WinZ20, que é o atual. WinZ20, que é o atual. Achou ele, dá dois cliques no desenho dele lá, no cifrão dele. Isso. Dá ok agora. Você já selecionou o índice futuro. Abra agora o gráfico dele. Você já selecionou ele. Agora vai em Arquivo. Agora vai em Arquivo e abra o gráfico dele. BMF, lá embaixo, BMF. E está lá o mini índice. Maximiza a tela. Maximiza. Olha que legal. Você aprendeu a selecionar um ativo lá no banco de ativos e aprendeu a abrir o gráfico daquele ativo. Sim. É fácil de fazer. Vamos entender um pouco agora o que aparece na sua frente aí. Lá embaixo, tem uma barrinha lá que mostra negociação, mostra uma porrada de coisas. Está vendo? Beleza? Lá no cantinho direito, na mesma barra, está testador de estratégias. Ok. Abre aí. Só para eles verem. Ok. E é aí que a brincadeira funciona, tá? Por enquanto, pode voltar ao normal. Clica de novo no mesmo lugar. Para voltar ao normal. Então, para vocês tentarem ir na página negociação, na aba negociação, que vai estar contendo a sua conta, qual ativo você está operando naquele momento e tudo aquilo que eu falei. Agora, vamos configurar o nosso setup. Se você não tem o meu template, eu vou esformulizar para você depois, mas se você não tiver, esse template meu é tão simples que você mesmo pode fazer. Eu vou te ensinar agora como fazer isso. André, botão direito no gráfico aí. Tira a grade. Retirar grade. Desmarca grade. Está bem no meio aí. Grade. Tira. Ok. Vai agora botão direito de novo. Propriedades. Propriedades. Vai em cores. Beleza. Coloca agora como padrão. Black sobre white aí. Sobre branco. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não, não. Perdão. É o green sobre black. É o verde sobre o branco. Colocou? Beleza. Beleza. Agora vai. Vai mexer só no que eu vou falar. Barra de alta. Barra de alta. A que cor? Verde. Tá, tá verde e limão. Tá bom. Pode deixar esse verde aí. Barra de baixa. Vermelho. Coloca vermelho. Coloquei. Vermelho puro mesmo. Barra de alta. Tá preto. Tá black. Coloca verde. O saladrão é verde. Verde e limão. Quendo de baixa agora. Tá branco. Coloca vermelho. Vermelho. Coloca vermelho. Basta dar ok. Tá lá. Tá configuradinho o seu gráfico. Bota alguma coisa ainda. Limpa aí o seu gráfico. Ele tá com as suas entradas ali. Pra limpar é muito simples, tá? Eu vou ensinar como limpar o gráfico aí. Tá cheio de marquinhas aí? De entradas? Sim. Vai lá no menu lá. Gráficos. Objetos. Apagar todos. Apagar todos. Olha que curso de Meta Trader vocês estão tendo, cara. Olha que curso de Meta Trader. Vamos lá. Tá. Feito isso, vai de novo lá. Botão direito. Não. Vai inserir. Vai no menu inserir. No menu inserir. Indicadores. Tendência. Bandas de Boringer. Boringer e Bens. Tá. Só eu vou dar uma coisa. O estilo lá. O estilo não é nada mais é que cor, tá? Vai no estilo e coloca branco. O estilo é cor, tá? Coloca branco e dá ok. E aí, você tem o meu template agora. Você tem o meu template. Você tem as minhas configurações do jeitinho que eu faço. Tá pronto. Falta um detalhe. Salvar o seu template. Vai que essa porra some. Você fecha esse gráfico sem querer. Vamos salvar ele. Botão direito na área limpa aí do gráfico. Na área limpa do gráfico. Templates. Salvar templates. Tira só o name aí, deixa underline. Tira só o name e coloca o seu nome. Coloca aí. André, João, Paulo, Roberto, Joaquim. Coloca o seu nome aí. E dá salvar. Salvar. Pronto. Agora, vamos fazer um teste. Ó. Já que tá salvo o seu template. Vai em arquivo. Novo gráfico. Vê se aparece Bovespa aí. Novo gráfico, Bovespa. Abre isso daí. Abre alguma coisa aí. Abre isso. Pode abrir isso daí. Não dá certo não. Pode fechar a janela aí. Pode fechar a janela aí. Deixa eu fechar ela. Lá embaixo é isso. Botão direito em cima e não vai fechar. É diferente agora. Botão direito aí na área limpa do gráfico. Templates. Pega um outro template que não seja o seu aí. Lá embaixo lá. Um outro que não seja o seu. O ADX. Pega um outro aí. Pode falar assim. Nossa, eu abri aqui, cara. E sumiu o seu template. Aquele que eu tinha salvo. Como eu faço pra voltar com o meu template normal de novo? Vai simples. Vai ontem, André. Olha que maravilha. Então, nós temos aí o passo a passo de como chegar no ponto exato que nós precisamos. Porém, falta um detalhe. Lá no BetTest, vocês vão aprender a operar com boleta. Boleta de compra e venda que a gente chama. Não tem um prato? Tem um prato lá, cara. Boleta de compra e venda. Vamos lá, André. Abre aí a boleta de compra e venda. Lá no gráfico mesmo, tá? Lá no BetTest mesmo. Lá não. Não, não. É, na verdade, eu vou até ensinar vocês a baixarem, tá? Vou mostrar primeiro qual o jeito normal. Claro. Eu já lavo o canal do técnico. Eu vou ensinar vocês como baixarem. Mas antes, vamos usar a que já existe no MetaTrader. Lá no cantinho esquerdo, superior esquerdo, perto onde tem o nome do seu ativo aí, tem dois botãozinhos aí, não tem? Vem, abre um deles aí. Abre um deles aí. Isso. Sem querer, você já abriu a boleta. Agora, desmarca tudo lá em cima dessa boletinha aí. Desmarca tudo lá em cima. Isso, isso. Desmarca tudo. Tá. Deixa ela menorzinha agora. Clica lá embaixo, arrasta ela e deixa ela menorzinha. Isso. Nem tanto. Deixa aparecer no botão de compra e venda. Compra e venda. Isso. Bota um cantinho agora lá. Pronto aí, ó. Pronto. Tá aí a boleta de compra e venda. Aí você bota quantidade de contratos, seu stop loss, seu stop gain e tá pronto. Tá vendo? Tá pronto aí, ó. Sua boletinha de compra e venda. Número de contratos, 100 pontos de stop, 50 pontos de gain. Tá pronto. Já pode começar. Mas por que que vocês não devem utilizar essa boleta aí? Porque ela tem delay, ela tem atraso, ela não entra a ordem da forma correta. Deixa eu explicar para vocês, essa boleta aí, ela considera o preço a mercado. Tem o melhor preço, que a gente chama de ordem limite, ou ordem limite nada mais é que entrar no melhor preço. E temos também a ordem a mercado. Nesse exemplo aí, não é uma ordem oco, né, é uma ordem a mercado, mas nós queremos ordens limites. Ordem limite é entrar no melhor ponto. Você vai comprar e a boletinha vai entrar no melhor ponto, que não acontece com essa daí. Isso não acontece com essa boletinha aí. Então, já vamos aprender a instalar da forma correta, a boleta correta? Pode fechar essa daí, cara. A boletinha aí. Pode fechar ela. Ainda não é o FX Blue, não. Pode voltar lá no... No Manda 3. FX Blue, cara, é só uma pack test. Acha para mim lá embaixo, agora na barrinha lá, mercado. Isso, mercado, mercado. Isso. Aumenta um pouquinho isso daí. Aumenta um pouquinho aí. Isso, isso. Pesquisa agora para mim aí. Boleta. Tá. Agora eu quero que você escolha... Cadê a boleta? Quero. LT Trade. Painel. LT Trade. Painel. Isso. Dá um clique. Lá na frente, download. Lá do direito, lá embaixo, download. Isso. Deixa eu esperar um pouquinho e tal. E aí, já foi. Você já baixou a boleta. Tem que agora colocá-la aí. Pode voltar aí com negociação. Pode sair dessa rádio aí. Negociação, beleza. Tá. Agora vai lá em exibir. Deixa eu ver. Exibir. Vai lá em exibir. E coloca a aba navegador. Navegador. Tá. Aí, ó. Vai ter aí, ó. Consultor de XP. De robôs. Abriu o XP aí. Cadê ela? Dá um clique nela e arrasta pra tela. Joga ela na tela. No gráfico. Isso. Pera aí. Agora vai lá em configurações dela lá em cima. Configurações dela. Não, é isso. Tá. Deixa eu ver isso aí. Ó. Alguns ativos, você vai ter que pôr nove dígitos, tá? Eu acho que aí pro brasileiro não precisa. Só no Forex que é nove dígitos. Ok. Ok. Pode fechar essa aba navegadora aí. Pronto. Tá aí. E o bacana é que ele te dá um relatório, tá vendo? Essa boletinha é completinha. Ela te dá um relatório de tudo que você precisa. Coloca pra mim aí um contratinho, perder esse imposto pra ganhar 50. Coloca aí. Ela tá dando um clique muito bom, não. Foi? Agora foi. Sempre deixaram no cantinho esquerdo. Tá certo. Sempre deixaram no cantinho esquerdo. Isso. Mamã. Aí você tem ordem de compra e venda. E tem lá embaixo, ó. Ordem pendente, não é? Ó. Quando vocês forem operar, isso. Quando vocês forem operar, verifiquem qual dessas duas ordens aí, que é a ordem a mercado e qual que é a ordem que você realmente quer. Que é aquela limite que eu falei. Porque ele tá com o nome de pendente aí, mas não é pendente, não. Quando você comprar ou vender, ele vai mandar a ordem e vai posicionar o stop loss certinho. Não vai dar delay, não vai dar slip, vai ficar bem bonitinho o seu stop gain stop loss. Dúvidas até agora? Dúvidas até agora? Não, tô tranquilo. Dúvidas a mais aí? Conseguiu entender onde eu peguei isso daí? Onde baixamos essa boleta? Ela é gratuita, ela é grátis, tá? Dúvidas? Aproveita, meu. E aí? Boa. Certo. Feito isso, então, não tem dúvidas. Tá ótimo. Seguramos o metatrader, colocamos os nossos templates, salvamos ele. Tá. Qual foi a pergunta que ele fez, não é? vai exata essa boleta sem nenhuma variação, igual a boleta anterior? Eu não entendi a pergunta. Ele perguntou se essa boleta vai com valor de compra e venta, exato, se ela não tem delay, igual a boleta anterior. Igual a primeira que eu mostrei, não tem delay, não tem delay, beleza? Vai redondinho, assim, se a pergunta foi essa, vai redondinho. Por exemplo, lá na boleta normal do metatrader, você coloca um contratinho em tal ponto, perder 100 para ganhar 50. vira bagunça, vira perder 200 para ganhar 30 e você sempre perde mais do que ganha. Você acaba entrando com ordens a mercado, né? E sempre com atraso. É claro, sempre com atraso e você acaba perdendo muito quando você perde e ganhando pouco quando você ganha, que é o slippage, né? Nessa daí não tem porquê. Você vai entrar, você não vai entrar ordem a mercado, você vai entrar ordem limite, que é a ordem exatamente no ponto que você quer que é o melhor preço. Ordem a mercado, você vai comprar no preço que tiver, no preço que tiver. Ordem limite, você compra no melhor preço. Então, o seu stop loss, stop gain, fica no melhor ponto. Quem não entendeu isso? Bom, Jackson, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, pode falar. Precisa fazer aquele esquema que o Henrique fazia na ProTrader, só essa boleta aí já resolve. Sim, sim, sim. Espera aí. Exatamente isso. Que o ProTrader ou o Trid era para sanar esse problema aí, né? Tipo, caramba, e agora? Eu vou ter que instalar o Trid ou o ProTrader, porque o MetaTrader está pulando as ordens, está ficando muito delay. Não, não vai acontecer mais isso. Tem essa boleta aí e tem outras várias boletas. Melhores ou iguais a essa daí? Eu gosto dessa daí porque ela te dá um relatório da sua performance, do seu dia, do seu mês, do seu ano. E ainda é uma boleta. E ainda é uma boleta. Acho que ela é muito bacana, muito útil, tá? Muito útil. Principalmente para operações de scalping. Ah, mas eu vou fazer day trade normal, operações mais longas, de uma hora, duas horas. Não precisa disso não, tá? Não precisa. Para scalpear, para scalpear, precisa de boleta. Para o resto, não precisa. Para o resto, não precisa. Beleza? Então, feito isso daí, você já estaria pronto para operar em conta real. Feito isso daí, você já estaria pronto para operar em conta real. Já estaria pronto para clicar, vender e comprar em conta real. Claro, vale ressaltar que você já foi lá na sua corretora na modal, colocou margem, dois contratinhos, cinco contratinhos lá na corretora. Para aí sim, você vai dar a ordem de compra e venda e elas serem aceitas. Se você não clicou lá para adicionar margem, quantidade de contratos lá na modal, não vai dar certo não, tá? Está feito tudo à toa. Mas a parte mais difícil é exatamente essa que eu e o André conseguimos passar para vocês até agora. Baixar, configurar, botar boleta. Essa é a parte, colocar o template certo. Essa é a parte mais difícil de todo iniciante ali que não conhece o MetaTrader. O MetaTrader é a mais utilizada, a mais famosa e a melhor plataforma do mundo. Do mundo. Tanto é que programadores usam ela. Você pega aí, se for falar, pô, quem que é os caras na informática? São os programadores. Eles usam ela. São traders que usam ela. E eles, inclusive, todo mês, eles estão atualizando ela. Deixando ela é melhor ainda. Atualizações gratuitas. Ele é sempre gratuito. Porque ela é uma plataforma de... Como se fossem plataformas livres, né? Top Source, né? Tem uns nomes aí que eles dão. FreeWire, né? São sistemas livres e gratuitos. Então, você sempre vai ter disponível esse MetaTrader. Eu gosto dele porque tem a boleta que eu quero, tem um indicador que eu quero. Eu faço o que eu quiser com ele. Você viu lá como eu fiz para adicionar a boleta, não viu? Mercado, pesquisei lá a boleta. Lá você acha o que você quiser, cara. Por exemplo, timing de candle. Vai lá o que você acha. Quer botar um... Como se fosse um temporizador no candle. Cara, você faz o que você quiser. Faz o que você quiser no MetaTrader. Coisa que você não consegue fazer lá nos outros. Na Trid, no ProTrader, no ProVShark. Você não consegue fazer. O MetaTrader é muito maleável. Ele é muito maleável. Por ser um código aberto, por ser um software livre. Ele é muito maleável. Todo mundo tem acesso a ele. Pode programar para ele, inclusive. Eu programo os meus robôs baseados em MQL5. O que nada mais é que linguagens de programação orientadas a MetaTrader. Beleza? Então, passando aí essa explicação que eu dei. Vamos agora instalar o fxbluei, que é o nosso backtest. Que é o nosso backtest. Pesquisa fxbluei no seu burro. Vai aparecer lá, fxbluei. Entra nele. Eu preciso achar agora, cara, a parte de downloads aí do MetaTrader 5. O MT5 está escrito aí. Downloads, algo parecido com isso. MT5. Fxbluei. MetaTrader 5. Tem um 4 e tem um 5. Downloads, fxbluei, MetaTrader 5. Yes, yes. Beleza? Quem viu aí como o André fez, conseguiu ver o passo a passo aí. Passo a passo. O que é difícil achar mesmo. Ele é chatinho de achar o MetaTrader 5. Vai vir em apps, ferramentas de trader. Aí ele vai abrir essa pasta aqui, essa página aqui. Vocês vão ver aqui embaixo em simulador de negociações, fxbluei para MT5. Aí clicou ali, ele vai abrir aqui. Download grades. E eles vão pedir o registro, né? Entendi. Se não tiver, tem que fazer o cadastro. Vocês podem usar o meu, tá? Quem não tem minha senha, me pede lá que eu dou a senha. Ou o André também tiver a senha aí, para eles verem aí. Eu fiz a conta, só não consigo lembrar agora o e-mail. Eu tenho o meu. Se eu não me engano... Deve ficar salvo aí, né? Eu não sei, não sei. Quem não tiver, me fala que eu... Foi, foi, foi. Pode baixar, pode baixar. Tá, quem não tiver, me chama lá que eu mando no grupo lá, tá vendo? Pode baixar o meu. Aí faz download. Tem que voltar lá de novo, né? Para clicar em download de novo. É, dá pra mostrar isso aí. É. Ah, foi, foi. Agora foi, agora foi. Tá baixando então o fxbluei, né? Assim que baixar ele, você vai abrir o arquivo zipado. Já tem ele aqui, eu vou extrair. Não precisa nem extrair não, pode abrir direto. Abre direto lá o zip. O enra. O zipado lá. Abre direto. Cadê lá o zipado? Calma, porque ele tá dando... Isso. Executável dele, isso. Abre executável aí. Isso. Aí vai te perguntar lá, tá? Selecione todos, selecione todos. Avançar. Instalar. Isso. Isso aí. O que ele falou aí? Já foi instalado. É rápido. Tá rapidinho, é. Ok. Beleza. Fecha tudo aí. Se tudo deu certo agora, você vai fechar aí todas as plataformas. Fechar todas as plataformas aí. Ok, vai fechar. Isso. Fecha. Fecha. Agora que você abrir de novo o MetaTrader, o fxbluei já tem que estar lá. Tem que estar instalado lá. Abre lá o backtest, isso daí, isso. Beleza. Ah, fecha a generalinha que abriu o S3 e fecha ela. Isso. Beleza. O fxbluei já tá instalado. Vamos descobrir, então. Testador de estratégia. Tá aí embaixo. Isso. Único. Único. Aumenta um pouquinho aí o tamanho desse... Essa abinha aí. Aumenta o tamanho aí. Eu espero que todos estejam entendendo e aprendendo o que você tá fazendo aí. Tá anotando e tal. Acha aí o fxbluei. Isso. Fxbluei. Eu coloquei ele aí. Eu expliquei isso. Tá. Vamos lá. Agora a parte mais chatinha também. Você precisa colocar um ativo aí pra você operar. Só que não pode ser aquele que tá lá. Que é o que você adicionou. Tem que adicionar o win$n. Não pode ser o winz20, o wing20. Não pode. Tem que ser o win$n. Que é o nosso mini índice contínuo. Sem validade. Vai em exibir. Ativos, né? Exibir. Ser ativo. Pesquisa aí. Tá lá já. Win$n. Win$n. Achou ele aí? Win$n. Marca ele. É isso, né? Win$n. É isso mesmo? Aqui pra mim tá win, a roupa e n. Não, a roupa não. É dólar. Quem tá dólar. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Tá lá no início ele. Sobe. Tá lá no início. Isso. Selecionou ele. Selecionei ele. Selecionei ele. Selecionei. Selecionei não. Tem que estar dois em cima do desenho. Ah, tá. Agora selecionou. Agora selecionou. Ok. Beleza. Isso é chatinho. Então presta atenção pra fazer isso de novo. Repete de novo. Faz de novo. Tem que buscar lá o Win$n. Aí você deixa laranjinha. Dois cliques em cima. Aí fica laranja. Aí tá pronto. Dá ok. Tá pronto pra iniciar lá o backpatch. Eu localizo agora o ativo aí. Tá aí embaixo lá. Isso. PMF. Continuo. Ó, o contínuo. Dois cliques aí e abre. Isso. Perfeito. Tá. Você primeiro selecionou o robô. Que é o nosso FxBlue. Você selecionou o ativo. Que é o nosso ativo. E coloca agora o time frame. Time frame de M5. Cinco minutos. Beleza. Mas o que temos aí? O resto não mexe. A data aí, ó. A data. Você precisa aprender a mexer na data. Coloca ano anterior. Coloca uns cinco anos atrás. Você precisa aprender a manipular essa data. Bota aí 2017. 2017. 2017. Isso. Não importa o mês. Tá. Você tem que entender que você tem que fazer backtest em vários anos e meses diferentes. Variando o máximo possível. Esse período. Porra, resta. Tá suio isso aqui? Faz que errar. Vamos lá. Colocou os meses e anos diferentes. Vamos lá. O resto aí, ó. Esse teste pra frente aí, por enquanto não mexe nisso, tá? Não mexe nisso por enquanto. Não mexe em nada. O atraso. Coloca o pior cenário. Aleatório. Cadê o aleatório aí? Coloca o aleatório. O pior cenário. Coloca mil reais na conta aí. Depósito de mil reais. Mil reais. Feito isso. Não precisa mexer não, tá? Não precisa mexer não. Coloca lá. Exibir alguma coisa. Cadê o exibir alguma coisa aí? Peraí que tem uma geralinha aí. Mandando exibir. Peraí. Ó, tá errado o seu aí, ó. Tira esse todos os mercados aí. Otimização. Tira a otimização. Desabilitado. Isso. Agora exibir. Marca isso daí. Marca isso daí. Isso. Segura aí. Segura aí. Dessa forma ele tem que estar. Cheio plente disso daí, cara. Tem que estar dessa forma. A próxima etapa e última etapa é clicar em iniciar. Tem que estar dessa forma aí. Clica em iniciar. Tá? Iniciou? Coloca o seu login sem fxblue. Coloca o seu login sem fxblue. Eu coloco o meu. Vou te passar. Isso. Isso. Não, não tem e-mail não, tá? É só o login. Aí não pode ter o e-mail. Entendeu? Isso. Tá? Tá carregando aí. Demora mesmo, tá? Pra carregar a primeira vez. Tá baixando os gráficos. Então demora mesmo. Dá pra pressão, janelinha de play. E vai carregar. É só esperar que tá carregando. Até agora alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar? Já tá passando de uma hora já. Vocês estão entendendo o processo? Como funciona? Beleza. É chatinho, é trabalhoso mesmo. Mas vocês aprenderão a fazer isso daí. Aqui, quanto mais antigo o gráfico que quer abrir, mais ele demora. Mais ele demora. Se quiser voltar lá, cara, bota o mês atual. Último mês, último ano. Bota o último. Último mês é um dia. Bota o último ano. Acho que agora vale a pena esperar, né? É, sei que sabe. Acho que é melhor. Então, enquanto ele vai carregando aí, verifica lá. Se vocês perceberem, o MetaTrader abriu uma segunda janela. Ó, mostra a primeira janela. Essa é a primeira janela. Onde tá carregando os gráficos lá, ó. Carregando, ó. E tem outra tela que é o que ele abriu. Que é o que ele abriu. Essa tela aí. Se você não marcar aquela caixinha lá de exibir, não sei o que lá, deixa eu ver qual é o nome que aparece. Se você não colocar, não marcar essa caixinha aqui, ó. Modo visual, modo visual, se você não marcar, não vai dar certo. Não vai abrir, vai acontecer igual aconteceu comigo. Eu desmarquei sem querer e ela não queria abrir mais. Vai me ligar falando assim, ah, não tá funcionando, vai teste. Pô, só marcar aí, cara. E é importante que essa janela aí também esteja dessa forma a configuração. Pega essa segunda janela aí, coloca uma coisa aí que não ela vê aí. Vai no exibir lá e bota alguma coisa aí que não pode ter aí. Na outra? Não, nessa daí mesmo, nessa daí mesmo. Do backtest. Vai exibir lá. Bota uma barra de ferramentas aí. Bota alguma merda aí. Bota alguma barra de ferramentas. Ela não abre, só abre depois que atualiza o gráfico. Tá, tá, tá. Mas basicamente não pode ter nada aí não, tá? Tem que estar purão. Ah, foi, foi, dá play aí, dá play. Tá. Tem que estar dessa forma aí, ó. Dessa forma. Busca o seu template agora. Lá em cima. Busca o seu template. Template. Com o seu nome. Pronto. Você precisa agora colocar o número de contratos. Colocar stop loss, stop gain. Ah, como é que eu faço isso? O André tá te mostrando aí, ó. Onde vai o SL, que é o stop loss, e o TP, que é o take profit, ou stop gain. Ele tá te mostrando aí. É fácil, é simples. André, coloca aí e faz as operações aí pra eles verem. Mostra pra eles onde aparece o valor. Pode operar o aleatório aí, beleza? Pode operar o aleatório, só pra eles verem. Só pra eles verem. Olha aí. Onde tá aparecendo o valor aí de perda e ganho? Mostra pra eles aí. Embaixo, né? Embaixo aqui. Isso. Você perdeu ou ganhou? Ela pulou, né? Eu ganhei, mas ela não mostrou, não. Não mostrou. Ótimo. Tá ótimo. Entra de novo, hein, brasileiro. Entra de novo. Entra de novo. Ela atrasou minha ordem. Por que ela fez isso aqui, Jacque? Só não sei, não. Talvez você não tenha posto stop. Verifica se tem stop loss marcado lá, stop gain marcado. No lugar certo. Aqui? Tá certo, tá certo. Tá certo. Entra de novo. Entra de novo. E tá aparecendo, vê se tá aparecendo a linha do stop loss ou do stop gain. Tem que aparecer a linha deles. Então, não apareceu nessa. Apareceu só a linha do... Do gain, eu acho. Mas ela não me valedou, não. Compre aí, compre aí, gente. A gente testar. Ai, merda. Pode colocar em qualquer lugar? Pode, pode. Pode colocar. Tá. Eu já sei o que deu errado aí. Eu já sei o que deu errado. Você... Faltou a gente colocar no seu template lá. Salvar no template. Salto pra frente. Você tá operando muito próximo do gráfico aí. Tem que dar um pulo pra frente. Fecha a janela aí. Fecha aí. Fechar tudo? Fecha só o backtest aí. Fecha a tela do backtest. Vai lá. Agora, lá no seu gráfico aí. Na área limpa do seu gráfico aí. Isso. Ó, vai lá assim, ó. Autorrolagem. Marca autorrolagem. Tá marcado? Autorrolagem. Deixa marcado. Foi. Se não tiver marcado, deixa marcado. Depois, vai deslocar o gráfico. Marca também deslocar o gráfico. Ótimo. Agora, vai lá em cima. Tá sujo. O seu gráfico tá sujo. Vai lá em cima. Gráficos. Objetos. Apagar todos. Salva agora o seu template. Salva o seu template. Botão direito. Nada limpa da tela. Template. Salvar template. Pode botar o mesmo nome? Sim. Pode botar o mesmo nome. Dá dois cliques em cima dele. Dá dois cliques em cima dele lá em cima. Do seu nome. Dois cliques. Isso. Bota de novo lá, backpatch. Iniciar backpatch. Não se mexer em nada. É só iniciar backpatch. Isso. Vai carregar de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu vi que o seu gráfico não tava pulando. Tá ficando próximo demais da tela. O gráfico não tava andando. Não tava andando, é. Tá vendo? São detalhes que vocês precisam ter essa aula pra aprender. Beleza? Por isso é importante, cara. Do cara não fazer as coisas sozinho. Que esse tipo de informação mesmo aí demora, meu. Você aprender sozinho na internet. Pra perder muito tempo. Talvez semanas, dias, meses. Pra entender, onde clicar, onde fazer. E aqui é mais rápido, né? Você ganha tempo. Nosso objetivo aqui é que você ganhe tempo. E você, ah, se você é como eu, que demorei aí dois anos pra começar a ganhar dinheiro, você não perca esse tempo todo. Isso. Avança aí. Avança. Dá play, quer dizer, dá play. Dá play. Busca lá o seu template. Busca lá o seu template. Tá. Isso que apareceu no fundo aí, não atrapalha nada não, tá? Compre e vende aí, vai. E o gráfico, tá na frente o gráfico? Tá andando? Tá andando o gráfico? Tô tendo que arrastar, ele não tá aí não. Mas você tá, deu play lá em cima? Deu play e acelerou o gráfico? Uhum. Acelerou o gráfico? Olha, eu tô arrastando ele com a mão, tá vendo? Agora sim, tá certo agora, ó. Agora tá certo. Mas acho que não tá andando não, Jackson. Eu que tô movimentando, ó. Ah, tá, mas você deu play nele? Dei. Tá, deixa assim. Não fica mexendo nele, não. Acelera o gráfico lá. Acelera aí. Acelera aí. Autorolagem desativada? Não sei, alguma coisa não ativou. Você não ativou a autorolagem, cara. Fecha lá, fecha aí. Fecha aí. Vamos ter que salvar de novo o template lá. Volta lá. Ativa a autorolagem. Ativou? É, já cliquei nela de novo, mas eu já tinha clicado. Não, não tinha. Você tinha desmarcado ela. Vai template agora, salvar template. Template. Salvar template. Eu vi que você não tinha clicado. Você tinha desmarcado ela. Dois cliques em cima. Beleza, agora vai. Agora vai. Agora vai. Aí, aquele processo, você dá play, busca lá o seu template, tem que treinar, acelerar o gráfico, você não perder tempo, vai deixar os pontos de entrada do seu setup onde você quer. Basicamente, hoje, foi só uma aula de como instalar e configurar, tá? O backtest que eu vou começar a ensinar na próxima aula. Vamos fazer do mesmo jeito, entendeu? Inclusive, vou até, se o meu PC não estiver legal, vou até usar aí o computador do André. É mais rápido. E é muito por aqui, isso que eu utilizo aqui. É PC de game, então, é um PC muito mais forte. De memória, processador. Abreu. Isso. Dá play, faz um teste novo aí. Dá play, pão, coloca o seu template, vai avançando, coloca o seu template. Agora sim, né? Agora sim, né? Agora foi. Tá. Então, basicamente, a aula de hoje era isso daí, tá ok? Não vou me aprofundar aí e mostrar como faz o backtest, como que é a estratégia. A estratégia na próxima aula, tá? Eu vou mostrar a estratégia na próxima aula. Vou explicar alguns pontos importantes dela, que faltou a gente falar. Estejam assistindo os vídeos anteriores, ok? Então, na próxima aula, eu vou aprofundar na estratégia em si e em como fazer aí o backtest. Na estratégia em si e como fazer aí o backtest. Tranquilo? Ficou com a dúvida? Não, ela só não tá... Deixa eu ver se é porque tá acelerada, peraí. Ô, merda. Vou ver se é porque tá acelerada, que ela não tá... Respeitando minha compra e minha venda. Isso, eu tenho que esperar, comprei bem. Não tá respeitando, não, tá vendo? Eu tô tendo que fazer manual, por quê? Como assim? Ó, aqui eu comprei. Eu tenho que fazer manual, ó. Viu? Tá. Ah, você comprou e como assim, manual? Eu tive que clicar pra comprar e eu tive que clicar pra vender, ó. Comprei. Vou soltar o gráfico. Tá, deixa rolar o gráfico, deixa rolar. Olha lá, ó. Não bateu a venda. Não fechou a ordem? Não. Tá aberta a ordem? Tá aberta. Ah, tá, 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 tá. Normal. Normal isso daí, beleza? Eu vou explicar depois o motivo disso daí. Tá? É normal. Isso daí vai acontecer em algum... Algumas vezes que você fizer o login na modal, por exemplo, eu sei que vai acontecer isso daí e não acontece geralmente na Clear nem na XP. Como você tá acontecendo, porque eu creio que quando você fechar tudo e abrir de novo, não vai mais fazer isso daí, tá? Quando você fechar tudo mesmo, fechar... Fecha o CV aí, o testador e fecha o Meta3 também. Fecha tudo. Fecha tudo e abre de novo. Agora eu entendi o que você falou. Isso. Agora abre. Isso, isso. Abre de novo. É normal isso daí, tá? Normal. Tá? Isso, avançar. Agora teoricamente, tu tá usando a XP, ele já deveria respeitar as ordens aí e funcionar. Aí quando dá esse pau aí, cara, eu troco de corretora, eu coloco outra corretora, por exemplo, eu coloco da modal e funciona. Ou eu coloco da Clear e funciona. Ou outra conta mesmo da XP. Beleza? É um erro que dá no FX Blue aí. Como ele é utilizado muito para a Forex, nem tanto para a Bolsa Brasileira, né? Ele tem algumas limitações aí para a Bolsa Brasileira. Mas em tese, ele teria que funcionar agora. Teria que funcionar agora. Dá play, coloca o seu template, vai avançando e vê se vai fechar a ordem sozinho. Fazer uma comprinha aí. Posso ir direto, né? Então vai resolver isso daí quando trocar de corretora. Na próxima aula, a gente aprende como selecionar esse problema aí e dar continuação no setup. Beleza? Mas relaxa, o seu outro lá está funcionando direitinho. Aí o macete aí é só trocar de corretora, tá? Colocar outro login sem de outra corretora que funcionaria. Tranquilo? Pode abrir o seu, você vê aí. Isso é normal. Lá é porque ele reconhece aquela corretora lá como não sendo de Forex. Aí tem que ir trocando para poder reconhecer como se fosse Forex. É um loopzinho aí do próprio FxBui, tá? Tá com dois abertos aí, pode fechar um. Tô, tô com os dois abertos, fecha. Abre só o que você vai ver agora. Deixa só o que você tá vendo aí. Tá testando agora, né? Aham. Com o seu mesmo. Abre com o seu mesmo, o atual, o seu. Tô esperando a ver. Isso, deixa só o seu mesmo pra você ver se vai estar funcionando direitinho. Se ele vai estar respeitando o stop loss, o stop gain. Basicamente é isso aí. Tivemos uma aula aí enorme de como configurar o MetaTrader, como configurar aí o backtest. E na próxima aula eu vou estar mostrando o setup em si, como funciona o nosso setup, quais são os pontos de entrada, de compra e venda. Tá? Então eu vou estar me aprofundando um pouco mais aí no setup e também colocando todo mundo pra rodar backtest e fazer backtest. Temos a primeira bateria aí de mil backtests, né? Mil trades. Isso, dá play aí. Dá play aí, que ele esquema todo que eu já vi. Eu não vou explicar mais isso. O cara que não viu essa aula aí, ou quis pular, quis acelerar o processo, vai ficar sem saber. Isso. Agora foi, né? Beleza, foi. Tranquilo. Foi, normal. Estamos juntos. Próxima aula eu aviso aí e vamos rematar o restante. Você que assistiu o vídeo até agora, tá gravado aí e revise pra aprender a fazer da forma correta, beleza? Tenha uma boa noite aí. Bons backtests que o André está fazendo já. E os demais também já estão na internet, beleza? É encerrinho aí, ó. Quando der encerrinho aí, André, é só você comprar de novo. Não, aqui é porque eu cliquei várias vezes. Ah, tá. Entendi. Tamo junto aí. Valeu. Valeu. Obrigado aí, cara, por ter ajudado aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. 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 Valeu.